Você tem níveis elevados de açúcar no sangue? Você sente dores de cabeça frequentes, fadiga, formigamento e sente seu corpo inchado? Glicofreia é um suplemento em cápsulas que dará um fim a essas sensações. Essas cápsulas contêm ingredientes naturais anti-inflamatórios e antioxidantes, que ajudam o seu corpo a manter os níveis de açúcar equilibrados. Eu sei que você tentou de tudo para se livrar de todos esses sintomas e nada funcionou. Mas relaxe, não é culpa sua. Nesse caso, você precisa de ajuda externa e Glicofreia será a melhor escolha que você pode ter feito. Sua fórmula cuidadosamente projetada fará com que seu corpo se livre de todas as sensações que o incomodam. O teobromacassão L é o ingrediente principal de Glicofreia e possui uma série de vitaminas, minerais e nutrientes, ele é considerado um flavonoide. Os efeitos benéficos dos flavonoides são vários, que vão desde melhora na cognição, na circulação sanguínea, na imunidade e até mesmo na reconstrução do sistema glicêmico, algo descoberto recentemente. Possui propriedades antioxidantes naturais e habilidade de diminuir a coagulação sanguínea, inibindo a ativação e agregação das plaquetas. Com Glicofreia em questão de semanas você vai se livrar do estresse, recuperar o sono e ter noites tranquilas novamente. Você vai se sentir mais disposto, mais feliz e completamente renovado. Imagine deitar para dormir e realmente descansar a noite toda, sentindo-se mais calmo ou relaxado. Sem estresse ou dores de cabeça no dia seguinte Glicofreia será o seu maior aliado. Seus familiares notaram que você está mais disposto, mais alegre, mais calmo e em dolor o tempo todo, e você ficará feliz em dizer que o Glicofreia foi a solução perfeita para você. Você também notará mudanças extraordinárias no seu humor pela manhã. Outra coisa importante para você saber é que o Glicofreia não tem absolutamente nenhum efeito colateral, pois seus ingredientes são 100% naturais. E mais importante, você não precisa se preocupar porque é destinado a pessoas de todas as idades e tenha em mente que é aprovado pela Anvisa e feito em uma instalação certificada. Por ser um produto altamente exclusivo, o Glicofreia original não é vendido em farmácias ou em sites como Americanas, Amazon, farmácias ou Shopei. Glicofreia só é vendido no site oficial do fabricante, que você pode acessar clicando no link que eu incluí na descrição deste vídeo. Ao clicar neste link, você será redirecionado para o site oficial e poderá fazer um pedido. Tudo o que você precisa fazer é preencher os campos com seus dados corretamente e seu Glicofreia chegará dentro de alguns dias. Se você não está acostumado a comprar online e se sente um pouco inseguro sobre isso, saiba que é um processo extremamente seguro. Você não tem nada para se preocupar. Para aumentar ainda mais a sua segurança, Glicofreia oferece uma garantia de reembolso de 30 dias. Se por algum motivo você não gostar do produto, você pode entrar em contato com a equipe para um reembolso total. Não perca mais tempo, encomende Glicofreia no site oficial do fabricante na descrição deste vídeo e recupere sua sensação de bem-estar e suas noites de sono.